Olá! Continuando a série Volta ao Mundo, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita típica do Peru. O ceviche. É uma receita muito fácil de ser preparada, mas ao mesmo tempo deliciosa. Para começar, eu preciso de 300 gramas de peixe de carne branca. Aqui eu estou trabalhando com tilápia, pode ser linguado ou badejo. 150 gramas de camarão médio sem casca, onde eu retirei o intestino. Uma colher de sopa de coentro. Uma colher de sopa de pimenta dedo de moça sem semente, cortada finamente. Sal a gosto. E uma cebola roxa, cortada em tiras finas. E para a base do ceviche, que é o ácido, eu tenho suco de duas limas. Ou, posso substituir, por suco de quatro limões. A base do ceviche, o ceviche para todo mundo conhecer, ele nada mais é do que um peixe cozido a frio. Que seria o cozimento no próprio suco de limão ou no ácido. Então, aqui eu tenho o ácido ou do limão ou da lima, que ele vai cozinhar o peixe. O peixe, por ser uma carne muito sensível, ele cozinha com facilidade. Então, mais ou menos, a gente vai deixar marinando por 40 minutos. Ou misturar todos os ingredientes, temperar. Marinou por 40 minutos, está pronto. O ceviche tradicional, ele é feito com o suco da lima. Mas aqui no Brasil, normalmente a gente utiliza o limão. A lima, ela tem a vantagem que lá no Peru é tradicional, logo depois que é comercializado o ceviche, o suco que sobra, que eles consideram, que eles chamam de leite de tigre. Por quê? Porque ele é um produto utilizado para curar a ressaca. Vocês vão ver que a receita é muito fácil de ser preparada. Numa vasilha, eu vou colocar o peixe, o camarão, tempero com sal, o coentro, a pimenta, dedo de moça, misturo bem, acrescento a cebola. Cuidado com a quantidade de cebola. Tem que lembrar que o ceviche, ele é de peixe e não de cebola. Cuidado para não ter muita cebola nesse ceviche. Coloca a cebola e é só misturar, envolver por completo. Misturou, acrescento. Como eu estou fazendo um ceviche tradicional, eu vou utilizar o suco da lima. Misturei ele por completo. Mais uma pitadinha de sal. Vou cobrir com filme PVC e manter ele na geladeira durante 40 minutos para ele marinar, para ele completar esse cozimento. Bem, passados os 40 minutos, eu já tenho o ceviche no ponto. Este é o ponto dele. E aqui o caldo, que é considerado o leite de tigre. Este caldo que serve muito bem para ressaca. Então, se você tomou a cervejinha, passou do ponto, no dia seguinte está com aquela dor de cabeça, prepare o ceviche e tome uma dose de leite de tigre, que você vai ver que vai melhorar a sua ressaca. A montagem do ceviche normalmente é feita em taças. Aqui eu tenho uma taça Martini e é só colocar. Lembrando que eu posso substituir, se eu não gosto do camarão ou se eu não gosto do peixe, eu posso colocar. Eu posso fazer com polvo, posso fazer com lula. Então aí, prontinho o ceviche. Prontinho o ceviche.